Turma, o engasgo parcial é uma situação na qual um corpo estranho está ali na via aérea, onde não deveria estar, mas que não está obstruindo totalmente a via aérea, portanto não é uma parada respiratória. O paciente ainda está respirando apesar do incômodo, então ele vai estar muito provavelmente tossindo. É uma situação de urgência que pode, obviamente, evoluir para uma situação de engasgo total e se tornar uma emergência. Por isso que nós temos que fazer algo pelo paciente. E esse algo consiste em incentivar a tosse, porque a tosse é um mecanismo de defesa, no caso de um engasgo parcial, para conseguir expelir esse objeto e é o melhor mecanismo de defesa. Uma manobra, por exemplo, como a manobra de Heimlich, é interessante quando tem um engasgo total, mas ela corre risco de lesar as estruturas intraabdominais desse paciente. Portanto, não é para fazer, no caso, um engasgo parcial. Em nossa pergunta de hoje tinha uma pegadinha, porque a gente falava de grávida ali, então se a gente não ficar atento a gente diria, ali, compressões torácicas, mas não. Então, em grávida, como em qualquer outro engasgo parcial, nós devemos incentivar a tosse.